Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Três terminais portuários foram leiloados nesta terça-feira. Dois no Porto de Santos e outro no Porto de Paranaguá, no Paraná. Os empreendimentos fazem parte do programa de parceria de investimentos, o PPI. Ao todo, foram arrecadados 148 milhões e meio de reais, mas são esperados investimentos de 420 milhões de reais nos 25 anos de arrendamento desses portos. Esse foi o terceiro leilão realizado na gestão do presidente Bolsonaro. Para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o resultado de hoje confirma que esse foi mais um leilão bem sucedido e que outros virão. São 26 agora, não percam a conta, ativos passados por iniciativa privada, mas muitos outros virão. E tem uma carteira enorme de projetos, então, a gente, como eu falei, nós temos o maior programa de concessão do mundo, são muitos aeroportos, terminais portuários e esses projetos estão andando dentro dos seus cronogramas, o que é mais importante. Então, a gente está conseguindo realizar os leilões conforme nós programamos no início do ano. E a Eletrobras registrou lucro de 5,5 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano e superou em mais de 300% o resultado anterior. Alessandra Lago tem os detalhes. A Eletrobras apresentou lucro de 5,5 bilhões de reais no segundo trimestre de 2019. O resultado é 305% superior ao mesmo período do ano passado. Segundo o balanço apresentado pela companhia aos investidores, esse resultado foi obtido principalmente pelo lucro líquido de 5,2 bilhões de reais referente às operações descontinuadas de distribuição, resultado da reversão do patrimônio líquido negativo da Amazonas Energia decorrente da privatização da empresa. No primeiro semestre, a companhia porou lucro líquido de 6,9 bilhões de reais, 272% a mais do que o obtido em igual período do ano passado, que foi de 1 bilhão e 800 milhões de reais. A Eletrobras é a maior empresa de energia elétrica da América Latina e responde por um terço da geração e metade da capacidade de distribuição brasileira. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o Governo Agora. E o Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto